Boa tarde, meus amores! Começando mais um vlog pra vocês E um vlog que eu adoro fazer, fazia um tempão que eu não fazia Já tava já com comichão Eu tô indo pra um lugar muito legal, um lugar que vocês adoram Um lugar que eu sempre vou e quando vou, levo vocês Então se vocês gostam de novidade, coisa bonita, fofurice e tudo mais Fica aqui comigo! Oi, gente! Olha onde eu cheguei! Falei pra vocês que era um lugar que vocês iam gostar? Então eu vim aqui na Veste Casa fazer uns vídeos E aí eu vou aproveitar e vou gravar um vídeo pra vocês mostrando, gente Porque tem muita novidade A loja mudou totalmente a estrutura, mudou os produtos, mudou tudo Então eu vou mostrar pra vocês, assim, o máximo de detalhe que eu puder Pra vocês verem o que chegou por aqui, o que tem de novidade E o que dá pra vingar e empacar com pouco dinheiro Então, vamos com medo! Bom, gente, entrando aqui, olha a porta, ó Entrando aqui, é perceptível que eles estão trabalhando, assim, com muitos tipos de cadeiras Então tem cadeiras a partir de 100 reais E aí tem cadeira até 400 reais Mas, assim, tem muita opção, ó Tem essas eifels, assim, ó Só que com o pezinho de metal Tem com o pé de madeira também, aquela tradicional que a gente ama, né? Tem cadeira pra área externa, ó Muito legal, esses preços são bons, ó Algumas cadeiras deles que dá pra utilizar em área externa Já vem com proteção UVA e UVB Então dá pra deixar no sol tranquilamente Olha esses transparentes, gente, pra colocar na penteadeira Um arraso, né? Ó Então, cadeira tem bastante modelo, ó Olha essa aqui de metal, ó Linda, né, gente? Super moderno Porque hoje em dia, assim Não passa usando mais muita cadeira tradicional, né? Olha essa pra área externa E pra escritório também Olha que bonita essa, ó 309 Show, né? Olha essas aqui com o pezinho de madeira, ó 129,90 E o bom é que dá pra parcelar em 10 vezes, né? Às vezes você precisa comprar em mais quantidade 6 peças, 4 peças Aí você já pega sem medo E parcela até 10 vezes, sem juros Tranquilo Olha aqui, olha que legal E agora eles estão trabalhando também com mesa, gente, ó Então você leva a cadeira Leva a mesa, tudo Eu me apaixonei por essa mesa, gente Só queria ter um pouquinho mais de espaço Pra poder colocar ela Ó E olha o preço dela, gente É muito barata Muito, muito, muito barata Ó, tem essa aqui também, ó Estilo mais clássico Com madeira, ó Tá vendo, ó 10,59,88 Aí tem redonda também Eu, particularmente, quando eu trocar minha mesa Eu não quero mais redonda Porque eu, como eu gosto de fazer mesa posta Eu acho que eu prefiro algo mais assim Olha esses pratos, gente Mas daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os pratos também Olha essa amarela Olha que show Tá vendo? Você pega uma mesa mais clássica E pode incorporar aí uma cadeira diferentona E os pratos, ó Eu já mostro pra vocês os pratos Muito legal, né? Vários tipos de mesa Olha essa preta, que chique Uau, deixa eu ver se tem o preço dela ali pra mostrar pra vocês Nossa, e é gostoso o tampo dela, olha Nossa, eu não sei que material É uma madeira, mas ele tem tipo uma laca em cima Bem interessante Olha o preço Gente Muito legal, né? Tô apaixonada Agora eu queria essa aqui, olha Fala a verdade Essa mesa não é minha cara Assim não, hein? Só não tem espaço Mas amei ela, de verdade Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês ali, ó Que eu fiquei encantada Que é Olha isso Ah, deixa eu mostrar essas aqui São aquelas tradicionais, ó Tem várias cores, ó Dez parcelas de R$9,90 Vale a pena, né? Agora olha essa de criança, gente Se não é um arraso Olha que coisa linda Tem a mesinha também, ó A mesa é R$359 E a cadeira R$89,90 Tem os puffs, ó Olha que lindo, gente Gente, agora o que mais me encantou E me surpreendeu aqui de novidade Olha que legal Essas camas, gente Olha Gente, que linda Ó, R$10,89,90 Olha essa aqui, ó Com docel Ih, essa cara da Karina Não é verdade? Olha Gente, lembrando que esses são os preços atuais, tá? Eles podem mudar daqui a pouco Eu só tô mostrando pra vocês terem uma prévia Você não precisa brincar comigo Fala Poxa, você já me mostrou o preço São preços atuais, tá? Olha essa, gente Montessoriana Aí colocou o docelzinho Olha que lindo Nossa, essa Karina vê isso, gente Ela fica doida Tem as minicamas também, ó Tem berço A pena que eu já comprei o berço do Arthur, né? Mas aí, você mamãezinha que não comprou ainda o berço, ó Dá pra fazer em 10 vezes sem juros Gente, e olha essas camas Com cabaninha Com escorregador Olha Muito linda, né? Dá pra brincar ali embaixo, ó Ah, de espaço, né? Aí tem cômoda de bebê Na faixa de R$400, R$700, R$600 Tem guarda-roupa também, ó Eu achei bem bonito esse aqui, ó Com madeira Do jeitinho que eu gosto Agora eu vou mostrar pra vocês Lá ao outro lado São os pratos E a parte de decoração Que eles estão trabalhando agora Que assim, eu pirei De verdade Gente, olha o que a Mega Loja Está vendendo agora A minha maior fraqueza Pesa posta, gente Pratos A partir de R$9,90, gente Prato fundo R$12,90 Olha essas estampas Cara Eu já olhei tantos Tantos Que eu falei Não, esse aqui Não, esse aqui é legal Não, esse aqui vale a pena Olha esse aqui Que lindo, gente Olha É tanta estampa Tanta estampa Porque assim De verdade Se você está começando O seu kit mesa posta Cara Vem aqui preparar Porque você vai Ficar doida Olha isso aqui, ó Eu quero pra minha vida Esse prato Esse aí, gente Ó Deixa eu pegar aqui a plaquinha Só pra vocês mirarem Olha o preço Tá vendo? São os preços dos pratos Olha, gente Tô mostrando bem devagarzinho Pra vocês não brigarem comigo Falarem Que eu não mostrei Tá vendo, ó Olha isso Olha esse de borboleta Olha Esse R$9,90 E o raso é R$15,90 Aí tem também as xícaras, ó Aí você pega os pires ali, ó E aí pega as xícaras Ó R$9,90 Tem mais modelos ali embaixo, ó Aqui também, ó Ó, gente Olha isso Esse aqui Ele é um pouquinho mais caro Mas também, né, gente Show, né? Esse tá Ó os preços Tá vendo? Eu acho lindo Esse jogo Olha o vermelho Ó, eu tenho esse aqui, ó Eu achei esse preto divônico, gente Maravilhoso Aí aqui também tem os kits, ó De xícara com pires Que faz parte lá dos outros kits, tá? Então, aqui você vai montando Aí tá na faixa de R$18,99 Já a xícara com pires Ó, daquele jogo que eu mostrei pra vocês, ó Bonito Aí tem o prato Esses aqui também estão um pouquinho mais caro Ó, R$13,99 Mas também não muito caro, tá, gente? Olha O meu prato de pizza, Brasil Aqui vocês encontram, ó R$25,99 Lindo, né? E ele é da Oxford Show, né? Pesado, viu, gente? Eu queria desse de hambúrguer Quero montar uma mesa de hambúrguer assim Tô na dúvida Olha o churrasco, gente Tem mais, tá? Não acabou, não? Ó Olha aqui Gente, eu achei lindo esse aqui, ó Show, né? Tem mais aqui, ó Tá vendo? Falando pra vocês que tem novidade Que só aqui Ó Olha, gente, o prato Raso dele, ó Olha que coisa linda, gente E aí esse aqui, ó Você faz um composê, ó Um arraso, né? Ai, gente O que eu faço da minha vida? Eu quero todos Olha esse da borboleta Olha que coisa linda Ai, ai Queria tanto Todos Um de cada Não Pelo menos quatro de cada Aí aqui também tem talher, ó Olha, gente Um R$99, ó E aí você já sai com a sua mesa posta completa, né? Aí eu vou mostrar ali pra vocês Os potes Os potes Ah, deixa eu mostrar aqui de adiantar que eu tô aqui Olha que lindas essas canecas, gente Olha R$7,99 E dá super pra poder fazer kit lá com os outros Com os pratos, sabe? Lindas, né? Ó Tem colorido aqui também, ó R$14,99 Aí tem esse joguinho de galinha Achei ele tão lindo, gente, ó Aí tá na faixa de R$79,00 R$84,00 as peças Aí tem garrafa de café também, ó R$39,90 R$29,90 Tem prato liso também, ó Olha que legal Aqui tem organizadores Tô precisando, hein? De uns organizadores agora pras coisas do Arthur Pra ficar mais organizado Ai, gente Eu vi isso aqui num vídeo Achei muito legal, ó E aí você põe na prate... Não, foi no... Santa ajuda que eu vi Você coloca assim, ó E aí você vai organizando as prateleiras assim Vai puxando Fica mais fácil de organizar Achei legal Olha, gente Aí tem taças aqui, ó R$39,99 De água, de vinho, de cerveja Aí tem enfeitinhos aqui também Agora, ó Gamei nesse vaso, hein? Minha cara Olha Show, hein? R$54,99 Aí tem vários tamanhos Vários preços Abacaxi, né? Gente, que ainda tá bem forte aí Vazinhos Corujas Olha que legal Isso aqui pra fazer mesa posta O bonierzinho Olha Que linda Show, né? R$44,99 Olha esses cachecos de raposinha Nem falo nada, hein, gente? R$24,99 Ó Tem aqui também, ó Achei lindas Essas suqueiras, ó Que linda, gente R$84,99 Ai, que linda essa Uau Gamei Acho que é R$39,99 A Moringa R$39,99 Aí tem mais ali, ó Tem mais pratos lá no fundo Gente A casa tá muito variada Muito variada mesmo em tudo Tanto em qualidade de produtos Em quantidade Em variedade, né? Porque antigamente nós tínhamos uma visão de veste-casa Apenas uma loja De cama, mesa e banho Que você comprava um lençolzinho de R$10,00 Né? E hoje não Você tem diversas marcas, né? Aqueles lençóis da Realce Que eu sempre falo pra vocês que são excelentes Que eu tenho há bastante tempo Que eu lavo, lavo, lavo Eles não perdem, né? Qualidade, ó R$39,99 Um jogo com quatro peças Show, né? Ó Gente, eu amei esses filtros Suqueira, sei lá O negócio é se você usa como você quiser, né? R$169,00, ó E R$139,00 Olha, gente Aí tem vasos, ó Tem quadros Olha que lindo Aqueles de caçocos Tudo na faixa de R$29,00 R$39,00 R$49,00 Aí vai indo, né, gente? Varia os preços É bem o preço de mercado mesmo, gente Quem conhece decoração Quem visita as lojas de decoração Sabe aí a média de preço, né? E tá bem dentro aí Olha que legal Gente, olha essa luminária Da Pixar Que linda, hein? R$149,90 Olha isso, gente Isso não é minha cara? Meu Deus do céu Brasil Olha Aqui mais canecas, ó Aí tem quadrinhos R$21,90 Olha que lindo esse, gente R$21,99 Olha esse Não é minha cara, né? R$34,99 Uau Padrinho de fotos Agora olha isso aqui, ó Que eu amei, ó Olha esse, gente Que show Os potinhos, se eu não me engano Estão R$22,90 E a cestinha R$49,90 Ali embaixo Tá vendo? Olha esse aqui Que legal Ó Que tudo, gente Olha esse filtro de abacaxi Olha Descanso de panela R$39,99 Olha essa saladeira Sopeira O que você quiser pôr aqui dentro Gente, o negócio é seu Você põe o que você quiser Na verdade Olha, imagina uma Petiscos, né? Uma noite de petiscos Olha que legal Aqui, ó Dá pra usar até como sopeira Mas o Rick não tem tampa, né? Que lindo, gente Ó Então essa área aqui, ó Que antes era mais voltada A cama, mesa e banho Agora tá voltada A utilidades, né? Mesa posta Decoração Várias coisas, ó Um porta-retrato Ai, que lindo Olha isso aqui Show, hein? Olha essas latas, gente Lata de chá Muito elegante, né? Ó Ai, que lindo Tem caixa livre, ó Tudo, né? Agora eu vou ali mostrar pra vocês Um pouquinho de cama, mesa e banho Ó, gente Do lado de cá Continua os tradicionais Veste-casa, né? Quem não assistiu ainda o meu vídeo dos lençóis Assista, gente Que tá valendo super a pena Pra vocês verem de perto as estampas Né? Ver direitinho o detalhe Eu mostro tudo bonitinho No Instagram também Eu posto as fotos Da cama posta Então fica até mais fácil Pra vocês verem tudo bonitinho Cada coisa no seu lugar Tá vendo, ó? Ai, tem toalha de banho A partir de R$14,99 Ó Ó É o Edredon King, ó Agora pro frio, ó R$69,99 Ó, que lindo esse, gente Que lindo Aí tem lençol, ó R$19,99 Aí tem Santista também Tem outras marcas, né? A vantagem daqui da Mega Loja É que você encontra diversas marcas Então você não precisa comprar só a marca própria, né? Você pode comprar qualquer marca aqui, ó Santista Tá vendo? Você não fica preso a uma coisa só Olha essas almofadas, gente Amei Essa azul, então Amei muito mais São lindas Tem de Flamingo, ó Show, gente Agora eu vou mostrar pra vocês ali O cantinho dos pets Ó, e aqui desse lado Continua a parte de pets, né? De comidinha De acessórios Brinquedos É... Champuzinho Areia pra gato Enfim, gente Tem tudo aqui ainda, ó Você pode comprar de pacotão assim Ou pode ali se servir de quilo Então Aqui vocês encontram tudo Vocês sabem, né? Ó, tem de pacotinho assim, ó Sabe que meus gatos só comem essa, né? A Dow Cat e o Cookie come a Dow Dog Estão super acostumados E assim, o pelinho deles Sabe assim, quando muda a textura do pelinho? É incrível É incrível É notório ver a mudança, sabe? Ó Aqui, ó O meu comedor, ó Aí abaixou, viu, gente? Ó 79,99 Era 100 reais Ó Ó, gente Isso aqui é meu sonho de consumo, ó Comprar uma casinha assim Com os gatos, ó Pensa se não ia ser a alegria deles Show, né? Agora, pra finalizar Mostrando aqui pra vocês Eu vou mostrar Vou lá na ponta Que eu quero mostrar os tapetes Que assim É uma das coisas que eu mais gosto daqui Quer dizer Porque eu mais gostava, né? Porque agora eu tô muito feliz Que eles estão vendendo pratos Então Sei lá Não sei se eu gosto mais de tapete Ou se eu gosto mais de pratos Então vamos lá nos tapetes Ó, gente Essa é a área todinha de tapetes, ó Aí tem vários preços, ó 69,99 69,99 219 Vem, ó Vários modelos Várias estampas, né? Vários tamanhos Olha aquele lá na ponta É bem grandão Vou lá mostrar pra vocês, ó Então assim Se você tá montando a sua casa Seu apartamento, ó Tem vários modelos mesmo Esses de sisal, gente Eu gosto tanto Ó Ele é muito fácil de limpar, né? Olha esse aqui, gente Que show Olha o tamanho do bichão Haja casa, hein? Ó 129 Aquele peludinho que eu tenho Tá vendo? Ó, agora tem nesse azulzinho Que bonitinho Ó, tem brinquedo também, ó Gente, aqui tem tudo Tudo, tudo Bonequinho, ó Ali eu vi umas massinhas Tem sofá, ó Esqueci de mostrar pra vocês Tem sofá também É que o outro vídeo já tinha, né? Então eu tô dando ênfase Porque eu não tinha mostrado Nos outros vídeos Olha esses tapetes, gente Tapetinho assim, ó Aqueles fofinhos, ó Eu gostei desse aqui, ó Tapetinho de banheiro 11,99, ó Legal, né? E tem esse aqui Que eu também tenho Que ele é bem fofinho Abaixou, viu? Era 29,90 Ah, não Esse tá 29,90 Eu vi um outro Que eu vi por 21 Não sei onde eu vi Por 21 o outro aqui É que você vai ficando Num lugar Vai olhando o outro Fica doida aqui Ó Agora Eu vou escolher as minhas coisas E daqui a pouquinho Eu volto falar com vocês Amores Cheguei da Veste Casa Estou morta com farofa Confesso pra vocês Que eu vim cochilando no Uber Ai, gente Que preguiça Mas eu trouxe um monte de novidade Olha isso O marido colocou aqui pra mim Vou gravar um vídeo pra vocês Muito legal Mas, tipo, muito legal, gente Com coisas que, assim Vocês não imaginam O que tem na Veste Casa Mas tem E aí Aproveitando, né Porque mãe não resiste Fala, oi, filha Oi Mostra o seu brinquedo É um negócio de fazer cabelo Pra ela De massinha De massinha É, gente Lá também vende brinquedo agora E é isso Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Mas já se inscreve no canal Fica ligadinho Que eu vou postar tudo Que eu trouxe de novo de lá Tá? Tem muita coisa legal, gente Se eu fosse você Ficava aí mesmo Porque, olha Quem gosta de coisa baratinha E dica boa Tá valendo a pena Tá bom? Segue no Instagram Deixa o like do amor E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau